Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta. Eu, professor Bonfim, professor de matemática, dando prosseguimento às resoluções dos exercícios do Enem. Mas antes de começarmos, não esqueça de visitar nossa página na internet, no YouTube Enem por Matheus Prado. Beleza, vamos a mais um exercício. No calendário utilizado atualmente, os anos são numerados em uma escala sem o zero. Isso é, não existe o ano zero. A era cristã se inicia no ano 1 d.C., DC, e designa-se o ano anterior a esse como o antes de Cristo, AC. Por essa razão, o primeiro século, ou intervalo de 100 anos da era cristã, terminou no dia 31 de dezembro do ano 100, DC, quando haviam decorrido os primeiros 100 anos após o início da era. O século II começou no dia 1 de janeiro de 2000, de 101, DC, e assim sucessivamente. Como não existe o ano zero, o intervalo entre os anos 50C e 50DC, por exemplo, é de 100 anos. Outra forma de representar anos é utilizando-se números inteiros, como fazem os astrônomos. Para eles, o ano 1AC corresponde ao ano zero, o ano 2AC corresponde ao menos 1, e assim sucessivamente. Os anos depois de Cristo são representados pelos números inteiros positivos. Fazendo corresponder ao número 1 ao ano 1DC, considerando-se os intervalos 3AC e 2DC, o quadro que relaciona as duas contagens descritas no texto é D. As alternativas ele só deu em cima já dos textos. E aí eu já vou pegar a alternativa correta, que é a alternativa B. Mas o que o texto fala? Pelo texto, o ano 1AC corresponde ao ano zero. O ano 2... O C tem que ser maiúsculo, né? O ano 2AC corresponderá ao ano menos 1, o ano 3AC corresponderá ao ano menos 2. Os anos DC, depois de Cristo, eles são inteiros e positivos. Logo, o ano 2DC corresponderá ao ano 2, o ano 3DC ao ano 3 e assim sucessivamente. Ora, a alternativa que melhor representa isso é justamente a alternativa B, o calendário atual e o cômputo dos astrônomos, a contagem dos astrônomos. 3AC corresponde a menos 2, 2AC corresponde a menos 1, 1AC corresponde a zero, 1DC corresponde a 1, 2DC corresponde a 2. Isso nos dará a alternativa B. Não é difícil exercício. Ele é relativamente simples. O problema é a interpretação de texto, que eu já falei para vocês que é o que atrapalha muito no Enem. Tudo bem, pessoal? Beleza? Não é difícil. Antes que eu possa me despedir, não esqueça de visitar a nossa página na internet, www.guienem.org.br. Lá você pode estar adquirindo nossos produtos para que você possa estar estudando na sua casa, no seu trabalho, no banheiro do serviço, quando você vai lá dar uma enroladinha, na casa da namorada, da esposa, da amante à esposa. A esposa é a mesma casa que a sua, né? Um beijo, um abraço. Já falei muita besteira. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho